Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? São informações aqui importantíssimas, tá? Sobre uma declaração de Marcos Brás, beleza? Então fique ligados até o finalzinho do vídeo, tá? Pra vocês saberem todos os detalhes. Antes disso, fortalece o vídeo com like, beleza? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito mesmo o desempenho do vídeo, ajuda muito mesmo o crescimento do canal, tá? Então não saia do vídeo sem deixar o like. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia estar aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, vamos direto pro que interessa, tá? Porque é isso mesmo, segundo informações da imprensa esportiva, Marcos Brás deu uma declaração dizendo de que o Felipe Luiz não será o treinador do clube em definitivo. Que o Felipe Luiz não vai ser técnico do Flamengo em definitivo, beleza? O Flamengo ali vai sim manter o Felipe Luiz até um determinado momento, enquanto eles procuram um novo treinador, acham um novo treinador, tá? Marcos Brás disse que gostou aí do que fez Felipe Luiz na sua estreia, no jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas de que não pretende deixá-lo efetivamente no cargo de treinador, tá? Como a imprensa estava divulgando aí, beleza? Então sim, Marcos Brás então tira essa dúvida e diz que o Flamengo sim vai buscar um novo treinador pra ser o comandante em definitivo, tá? Domingão, beleza? Quero que vocês deixem a opinião de vocês aí no comentário, tá? Deixa a opinião de vocês aí no comentário, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e falou!